Evangelho de Mateus 12, 46 a 50 Jesus falava ainda a multidão quando veio sua mãe e seus irmãos esperar lá de fora a ocasião de lhe falar. Disse de alguém, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar-te. Jesus respondeu, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E apontando com a mão para o seu discípulo, apresentou, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade de meu pai que está no céu, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavras da salvação, glória a vós Senhor, que pelas palavras do Evangelho sejam perdoados nossos pecados.